Olá pessoal André aqui, beleza? E nas notícias de hoje que foram indicadas lá no nosso Discord pelo Scalcio, pelo Alan, pelo Ghost Punk, pelo Popo Cake e pelo John27, cara. E tem vídeo aqui que vai deixar vocês, vai deixar vocês muito tristes. Dá uma olhada nessa. China compra 208 mil toneladas de soja dos Estados Unidos após mudança tributária no Brasil. Então o Lula chegou lá, o Lula, o Haddad e aquele bando de acéfalo do cacete e começaram a aumentar os impostos, botaram impostos sobre as exportações. Vamos botar impostos sobre as exportações, porque assim, as empresas não vão querer exportar e vão querer vender os produtos internamente dentro do Brasil e todo mundo aqui vai ter uma fartura absoluta de alimentos, né? Diz quando que isso funciona na história da humanidade inteira, esse tipo de protecionismo? Nunca. O que aconteceu? A China comprou 208 mil toneladas de soja dos Estados Unidos em vez de comprar do Brasil. Mas André, vai sobrar soja. O Brasil vai comprar soja um pouco mais barato. Cara, provavelmente, nesses próximos meses, isso vai acontecer. Foi o que eu falei pra vocês naquele vídeo onde eu fiz sobre o problema da carne no Brasil. O preço da carne para o produtor caiu 50%. Pra você caiu 2 ou 3%. E o que que tá acontecendo? Muitos produtores de carne estão deixando de criar mais gado porque não vale mais a pena. E aí vai acontecer o quê? Falta de carne ano que vem. Exatamente isso que tá acontecendo com soja. Exatamente isso que vai acontecer com arroz. Exatamente isso que tá acontecendo. Parece que o Lula tá vindo no modo Coreia do Norte aqui. Que é controlar a população pela fome. E claro, pra ele vai ficar muito cômodo. Olha quantas cabeças de gado estão indo pra fora do Brasil em vez de ficar aqui dentro. Só que não estimula a economia aqui dentro de uma forma legal. O Lula não precisaria criar impostos sobre exportação. Bastasse ele reduzir os impostos dentro do mercado interno. Eu tenho certeza absoluta que essas 208 mil toneladas de soja que a China supostamente ia comprar da gente, entendeu? E eu poder ficar aqui dentro se tivesse algum tipo de estímulo para ficar aqui dentro. Eu falo... Tem um membro aqui do canal que eu falo, converso bastante com ele lá no nosso Discord. Ele cuida de uma das maiores fazendas de criação de gado do país, irmão. Uma das maiores fazendas de criação de gado dentro do país. Cara, tem escola. Tem escola dentro da porra da fazenda. Pros filhos das pessoas que trabalham lá. É um bagulho absurdo, é um bagulho gigantesco que ele falou, André, parou tudo. Desde o ano passado, já comentei algumas histórias que eu conversei com ele. Ele falou, cara, parou o investimento, parou tudo, calma. E tem outra coisa. Ele falou, André, como é que eu vou vender o gado? Eles criam um gado praticamente exclusivo para exportação. Ele falou, André, como que eu vou vender o gado para dentro do Brasil? Como que eu vou vender esse gado para dentro do Brasil se o custo dele é muito maior do que o valor que teoricamente eu teria que vender para dentro do Brasil? Então não tem como vender para dentro do Brasil. São cortes e são bois específicos para exportação. Uma qualidade acima do que o povo brasileiro está acostumado a pagar, ou que pode pagar. Sabe qual é que era? Como é que ele vai vender isso dentro do mercado interno? Não tem como ele vender no mercado interno. Se ele perde dinheiro, se ele perde dinheiro, ele fecha. E é isso que o Lula está querendo fazer com a soja, está querendo fazer com o arroz, está querendo fazer com a carne e com diversas outras coisas. Esse protecionismo que serve muito bem para uma cartilha. Botar assim, ó, o Lula diminuiu as exportações para sobrar coisa para o mercado interno. Não é assim que funciona, meus queridos. Não é assim que funciona, tá? A economia não é assim que funciona. Urgente, relatório do TCU apresenta distorções contábeis de R$ 109 bilhões no primeiro ano de Lula. E se fosse no Bolsonaro, era o que? Era rachadinha, era desvio de dinheiro, era lavagem de dinheiro, era um monte de outras coisas. Mas agora sumiu R$ 109 bilhões de reais no primeiro ano de governo Lula? Distorção contábil. Ah, foi o quê? Foi desvio de dinheiro? Foi ladroagem? O que foi? Não, foi uma distorção contábil. Lembra que a gente comenta bastante sobre isso? Essa semântica freestyle do governo? Onde o governo usa palavras bonitas, ele usa palavras que têm outro significado. Por exemplo, vou mostrar isso aqui novamente para vocês. Eu não sei se vocês lembram quando a gente estava falando sobre o tal do... Deixa eu botar aqui, ó. Lembra do... Vocês lembram do tal do... Digital Tax? Digital Tax, né? Não, era imposto. Não era imposto. Era Digital Tax. Eu até vou mostrar para vocês o áudio, para vocês entenderem como é que é o áudio, ó. Digital Tax. Ó, escutaram bem? Digital Tax. Não é imposto, é... Digital Tax. Ah, só que a tradução de Digital Tax, das blusinhas da Shein, o final do AliExpress, qual que é a tradução? Tax é imposto, irmão. E digital é digital, imposto digital. Aí não, não é desvio de dinheiro. Como é que é mesmo ali o nome? É distorção contábil. Ah, não. Ah, então, se é uma distorção contábil, ah, então ninguém foi afetado. É quase o valor do SUS inteiro, 109 bilhões. E aí eu dei o mesmo exemplo. Se Digital Tax não é imposto digital, rape não é estupro. Sacou? É ou não é? Se as palavras não têm mais sentido, se basta tu mudar o idioma da palavra pra ela não ter mais significado nenhum. Ah, a mulher sofreu um estupro. Peraí, foi um estupro ou foi um rape? Rape. 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 Ah, veja bem, vou mandar ambulância ou não? Calma. Peraí. Você tá entendendo o que o governo faz? O governo muda as palavras. Não, peraí. Veja bem, entenda. A desmelhora. Lembra da desmelhora no Bolsonaro? Cordão Crânia botou aqui no Twitter. Greve dos professores, greve dos enfermeiros, greve do IMET, que eu nem sei o que é. E greve dos sindicatos e greve dos Correios. Ninguém quer trabalhar com o Lula na presidência. Por que será? É, meus queridos. Por que será? Por que será? Distrito Federal. Técnicos e auxiliares de enfermagem aprovam greve a partir da segunda-feira. Segunda-feira agora, galera. Loguinho aí. Dia 17 do 6. Greve dos auxiliares de enfermagem. É. Eu já falei pra vocês, né? Quanto que foi o aumento mesmo? Quanto que foi o aumento mesmo? Quanto que é o aumento que eles querem? 20%, né? 20%. Aí o Lula falou assim, não, não. Eu tenho uma proposta melhor pra vocês. Vocês já estão vendo. Vocês já sabem o que vai vir, né? Oito? Oito? Oito por cento? Oitenta por cento? Oito? Essa é a proposta que o Lula vai dar pra esse bando de vagabundo sem vergonha. Faz o L sem vergonhada. Não, eu sei que tem auxiliares de enfermagem aí que merecem um aumento. Eu sei que tem. Eu sei que tem. Mas faça um L. Vocês lembram quando o Bolsonaro deu auxílio, não sei o que, pros técnicos de enfermagem? E tem a mina fazendo a dancinha lá? Ah, e Bolsonaro me deu 20% de aumento. Mas eu vou fazer o L, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Agora, ó. Agora senta no patê. Senta no patê. Tomara que o Lula fale, ó. Vou dar aqui pra vocês, ó. Zero, seu bando de filho da puta. Após dez anos, nove dos doze estádios da Copa de 2014 ainda não foram pagos. E nem vão ser. Porque tem alguns deles que estão com mato dessa altura, assim, cara, os estádios. Lembra dos... Não se faz Copa com o hospital? Lembra? Lembra do Ronaldo Nazário? Lembra? Não se faz Copa com o hospital? Eu nem vou mostrar as fotos. Nem perdi tempo procurando as fotos. California fast food restaurants have to cut 10,000 jobs thanks to the states 20 dollar minimum wage. Caraca, meu inglês tá como? Meu inglês tá como? Diz pra mim aí. Diz pra mim. Mairo Vergara. Cara, olha só. O pessoal fala muito do... Não, tem que ter o minimum wage. Eles querem o quê? Pagar um salário mínimo de 20 dólares a hora. Tem que ter 20 dólares a hora. É mesmo? Então tá aqui. 10 mil demissões. Porque se você consome mais do que produz, você vai ser demitido, meus queridos. Se você consome mais do que produz, você é demitido. Ponto final. Lá nos Estados Unidos, tá tendo uma febre... A nova febre do McDonald's lá é self-service, meu. Tu vai lá na maquininha, aperta, o robô monta o teu... Não é nem self-service, né? O robô monta o teu hambúrguer, o hambúrguer cai ali, você pega o hambúrguer e vai embora. É isso aí. O salário mínimo gera desemprego, galera. O salário... Sabe qual é o salário mínimo de verdade? É zero. É você que tá desempregado, caralho. Porra. Então tá aí, cara. 10 mil pessoas demitidas graças ao novo salário mínimo. E tem gente que não produz 20 dólares por hora, velho. Como é que o dono da empresa vai pagar 20 dólares por hora pra alguém que não produz 20 dólares por hora? Vocês estão... Hum... Sabe? Chega a ser uma perda de... Chega a me dar mal-estar. Vocês querem ver o estado que tá no Brasil? Vocês querem ver o estado que tá no Brasil? Eu vou finalizar isso aqui olhando o estado que tá no Brasil. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. 220 quilos de cocaína e menos de 24 horas esse cara tá solto. Ou as leis nesse país são frouxas, como eu tenho dito. Ou o judiciário tá falhando. Não dá pra... O cara foi preso com 120 quilos de cocaína. 24 horas tá na rua, e aí? E aí, meus queridos? Como é que a lei funciona? Colocar um batalhão na fronteira, gastar milhões de reais por ano, arriscar a vida dos nossos policiais militares pra tentar barrar o tráfico internacional. Ah, é pra uso pessoal. Tudo faz sentido agora, cara. Era pra uso pessoal. Trava de drogas no Brasil, no Mato Grosso. Prender dois caboclo lá, dois cidadãos lá, dois indivíduos, dois criminosos. E menos de 24 horas esse cara tá solto. Gente, isso é um absurdo. Ou o Congresso Nacional faz alguma coisa, ou vão entregar esse país pro bandido, pro trato de droga e pro crime internacional de droga. Não é possível um negócio desse. Eu acho que o CNJ tem que agir, ou o Congresso Nacional tem que agir. Ou as leis são frouxas, com a palavra está o Congresso Nacional. O senhor Rodrigo Pacheco, o senhor Arthur Lira, que são dois grandes presidentes daquelas casas, nós vamos precisar revisitar esse tema da segurança pública do Brasil. É extremamente irritante e frustrante pra mim, como governador, que sei os investimentos que nós estamos fazendo na segurança pública, eu sei o risco que os nossos bravos e valentes soldados da Polícia Militar ficam ali naquela região, 800 quilômetros de fronteira, trabalhando de dia, de noite, enfrentando todo tipo de dificuldade pra prender bandido que passa com droga. Prende, menos de 24 horas tá solto. Isso não tem cabimento. Nós vamos mudar isso nesse país, ou vão entregar a chave pro bandido. A questão é a seguinte, eu já falei isso pra vocês, eu vou morrer criticando o Estado. Não importa, irmão, o Estado pode votar Bolsonaro, pode reviver a Madre Teresa de Calcutá, pode, cara, pode colocar, sei lá, o chatibete pra administrar o Brasil. Eu vou morrer criticando o Estado. Só que nós temos um problema dentro do Brasil. Que, quando você começa a pesquisar, pra onde vai o dinheiro, da onde veio o dinheiro, quem ajuda esse político, quem não ajuda, quem são as pessoas envolvidas, você sempre chega no mesmo resultado. Cara, nem pesquisem muito sobre isso. Nem pesquisem muito. Você sempre chega no mesmo resultado. O Brasil é um narco Estado. Muitos políticos, muitos senadores, muitos deputados, muitas pessoas do alto escalão do Brasil, ficam nessa brincadeira de político, de esquerda, de direita, de conservador, de não sei o que lá, de blá, 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 de progressismo. E lá em cima deles, controlando eles, estão alguns dos maiores narcotraficantes do mundo. Controlando esse nosso país de merda, banânia, bostil ou intancável. Infelizmente, eu nunca vou mostrar nenhum vídeo, nunca vou falar nada muito sobre esse assunto, mas o Brasil, saibam, coloquem isso na cabeça de vocês. Quanto antes vocês colocarem, O Brasil é um narco Estado. Existe toda uma pauta, existe toda uma pauta, existe todo um aparelhamento estatal, porque quem banca esses políticos é essa galera. Mas eu não vou falar mais muita coisa sobre isso, um grande abraço a todos, amanhã a gente volta aqui para falar mal do Lula, amanhã a gente critica o Bolsonaro, amanhã a gente critica o Estado, porque narcotraficante é complicado. As raízes deles, as raízes deles alcançam bem mais onde às vezes o Estado não alcança. Um grande abraço, até o próximo vídeo e até mais. Até o próximo vídeo, minutos. Transcrição e Legendas這